Hoje nós vamos analisar as novas skins do Simple, que ele vai utilizar no Major do Rio de 2022. E o Simple, ele é conhecido aí no mundo das skins CSGO por sempre utilizar skins muito caras quando ele vai jogar um campeonato importante como o Major. Ele já apareceu aí na cena com diversas Blue Jams, já causou o famoso efeito Simple em várias facas que duplicaram, triplicaram de preço grande parte devido ao Simple ter utilizado elas em grandes campeonatos. E dessa vez o Simple ataca com novas skins aqui no inventário dele, que a gente vai conferir na íntegra. Então já esmaga o like aí no vídeo e vamos que vamos. Vamos lá galera, vou entrar aqui no inventário do Simple e se liga só mano, nessa primeira página aqui já temos quase que um milhão de reais em skins, vocês vão entender mano. Primeira skinzinha que já aparece aqui é uma Dragon Lore, o Simple que já utilizou diversas Dragon Lores aí no passado. Dessa vez ele escolheu essa Dragon Lore aqui, foi emprestada pelo maior colecionador de Portugal, o Yongwei e é uma Dragon Lore com Titan holográfico no scope. A gente já viu o Simple jogando com Dragon Lore com iBipower no scope, com 4 iBipower e dessa vez com Titan no scope. Ele tá enjoado, tá com um kit de skins com Titan holográfico. Esse adesivo aqui aplicado no scope dessa arma tá custando 50 mil dólares mano, o Titan realmente é o adesivo mais caro do CSGO e essa skin aqui não vende por menos de 100 mil reais, meus amigos. Continuando, a segunda skinzinha no inventário dele é um M4-1S Print Stream que é um craft absolutamente lindo. Se liga só mano, parece que esse adesivo aqui mesclou, combinou perfeitamente. Olha o kitzinho, olha o kitzinho enjoado. Ó, enjoado hein mano. Bom, essa daqui então vai com certeza ser M4-1S que o Simple vai utilizar no Major com 4 Blue Gem Glitter. Eu espero que ele faça essa arma e esse sticker valorizar bastante. A próxima skin aqui no inventário é uma Glock Fade, novamente o Titan holográfico. Acho muito bom, acho muito bom o Simple usar as skins aí com o Titan holográfico pra fazer o adesivo mais caro valorizar ainda mais. E essa daqui é uma combinação aí de 4 stickers com o Titan chamando muita atenção. Se liga só, se não é muito louca essa Glockzinha aqui velho, muito legal o Titan holográfico ali nela. Aí seguindo, o Simple gosta de uma luvinha Vice né mano, ele já fez essa luva valorizar também. Ele usou várias e várias vezes uma Vice e dessa vez ele tá com uma Vice Minimal Wear cara. Vai combinar bastante com as skins do inventário dele. Olha só como é que já ficou nice aqui com a Glock Fade, mas vai combinar ainda mais com as facas Blue Jams que estão no inventário do Simple. E já vamos direto para a primeira tá, são duas mano. Dessa vez o Simple ataca com uma Nomad. Essa daqui é uma Nomad 100% Blue Gem, o pattern 456. Que é o terceiro melhor pattern para Nomad Case Hardened, é um azul muito irado. Se liga só no brinquedinho do Simple. Ele gosta, ele gosta de Nomad Blue Gem. E acredito que o efeito Simple vai rolar de novo com essa faca. Provavelmente, a gente vai ver em breve aí. Essa faca valorizando bastante cara, porque é uma faca muito bonita, tem bastante azul atrás. Playside 100% azul, muito, mas muito top. Essa primeira Blue Gem do Simple. Novamente vemos mais uma skin aqui com o Titan. Não apenas o Titan, mas também o Eye By Power Holográfico, Clamistic e Mouse Sports. Olha que louco essa Scout. Eu particularmente acho muito bom o Simple utilizar skins com adesivos de cada 2014. Para dar uma movimentada, uma valorizada aí nos adesivos. Tem uma K aqui já irada, que está no inventário do Simple. Que é essa Black Lemonade com dois Evapores Holográficos e dois Titans Holográficos. Bom, vocês sabem que eu não gosto muito quando os adesivos são aplicados em skins que parecem a arma default. E eu acho que o Simple não vai utilizar essa K aqui, porque ele tem uma mais irada ainda no inventário dele. Mas já já a gente chega nela, porque antes a gente tem que ver essa skeletonzinha também. Se liga, só que faca louca combinou demais com as luvas Vice e é uma Skeleton 99% fade. Bom, vamos logo para a K que eu queria mostrar para vocês, que é essa daqui. Essa é a K que o Simple está jogando ultimamente. É uma K Blue Gem 670, um dos melhores patterns possíveis. Só perde para o 661, né? E ela tem dois Titans Holográficos e dois Eye by Powers não Holográficos. Aparentemente o Simple gosta bastante quando tem Titan e Eye by Power junto na arma, né? E essa daqui também é uma Blue Gem, então fica uma combinação insana demais. E muito provavelmente a gente vai ver o Simple jogando com essa AK aqui no Major do Rio. Agora, mais uma Blue Gem no inventário do Simple, que é uma Karambit. Essa Karambit aqui tem um pattern muito especial. Se liga só o tanto de azul nessa faca, é o pattern 463, o décimo primeiro melhor pattern para Karambit Case Hardenet. E é um dos tipos de faca Blue Gem que tem o cantinho ali totalmente azul. Essa daqui também tem algumas manchinhas ali, mas não deixa de ser uma faca fantástica, mano. Se liga só, float baixo, azul oceano, que faca irada e combina demais com essa luva. Uma segunda luva aqui que a gente já analisa é uma Pandora. Vai combinar muito com qualquer item aí no inventário dele, mano. Pandora combina com tudo no CSGO, né? Se liga, eu gostei até mais desse kit aqui do que o outro. Sei lá, não sou muito fã das luvas Vice. Eu gosto mais da Pandora do que da Vice, se for ter que comparar. E aí vamos ver se tem mais facas aqui. Uma Flip, que muito provavelmente se ele for utilizar ele vai usar com essa Pandora, porque fica um kit animal Flip, Queen Soul Web. E assim, parece que o ouro tá concentrado na primeira página, né? A gente tem as pistols aí, que provavelmente ele vai usar essa ou essa. Eu acho que ele vai usar aqui o Conformity com os adesivos dele, né? Muito irada, adesivos dourados de Stockholm 2021. Temos aqui no inventário do Simple uma Estileto Blue Jam. Ele já utilizou essa faca antes, lembra que eu falei do efeito Simple? Então, essa daqui foi a faca que ele usou, que fez as estiletas subirem bastante. Dessa vez eu não sei, acho que ele vai usar a Nomad de um lado e a Carambit de outro. Então, façam suas apostas aí, mano. Eu acho que as facas vão subir de preço. Mas se o Simple tiver vontade de usar o palito azul, tá aí no inventário dele também, que é uma faca sensacional. O que mais que nós temos aqui no inventário do Simple? Tem um M4-1S, tem vários adesivos holográficos. Temos Vox, Eye by Power, Reason, Navi, claro que não podia faltar. Temos essa cara insana no inventário dele, eu não sei se ele vai usar. Mas o inventário do Simple tá muito massa, hein, mano? Quatro adesivos do Simple dourado, de campeonatos diferentes. O foda do inventário do Simple é que tem 33 páginas, né, velho? Muita coisa. Mas eu acho que as skins que ele realmente vai utilizar, a gente já mostrou. E qual foi a skin que eu mostrei aí que você mais gostou? Deixa eu saber nos comentários e vamos assistir o Simple no meio de utilizar essas skins iradas. Eu acho que fazendo as contas aí rapidamente, uns 100 mil aqui da Alpe, mais uma grana boa aqui com essas primeiras skins. Pô, as carambites e Blue Jams também custam bastante. Tem pelo menos meio milhão aqui, mano. Pelo menos meio milhão só na primeira página de skins do Simple. Não esquece de esmagar o like se você gostou desse vídeo. Compartilha aí com um amigo seu que gosta bastante CSGO e curte o Simple, curte skins e tudo mais. Tamo junto, até que se vê na próxima. Falou!